Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além da Juntas. Eu sou a Renata. Pra você que chegou agora, aproveita pra se inscrever, você vai gostar. Aqui a gente aborda tudo relacionado a doenças autoimune, principalmente artrite reumatoide, reumatismo, fibromialgia, enfim. Aqui a gente se ajuda. Lembrando sempre, como eu sempre digo no começo dos vídeos, esse canal, um canal informativo, onde a gente compartilha experiências, onde a gente se ajuda aqui, não substituindo aí a sua consulta com o seu médico reumatologista e não substituindo os remédios que você toma, gente. Por favor, iaiaiai, hein? E aí, como vocês estão? Tudo bem? Hoje é sexta-feira, final de semana tá chegando. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. Hoje o vídeo é pra tirar dúvida de dois inscritos. Se eu não me engano, acho que é o Odair Fernandes, que ele quer saber a diferença aí, se é a mesma coisa, artrite reumatismo, e também a Elizabeth Nan. Se eu não me engano, acho que é a Elizabeth Nan, tá? Se, gente, por favor, eu vou deixar o nome deles aqui no vídeo pra mim ter certeza, tá, gente? Pra não ter erro. Então, hoje o vídeo é sobre artrite e reumatismo. São a mesma coisa? No final do vídeo, eu volto pra gente conversar mais. Então, fique com o vídeo. Artrite e reumatismo. São a mesma coisa? Bem-vindo ao canal Artrite Rematoide, muito além das juntas. Tradicionalmente, o reumatismo é considerado uma doença das articulações, músculos, ligamentos e tendões de um caráter não traumático, que acomete aí pessoas mais velhas. Na verdade, a palavra reumatismo, ela serve só pra designar inúmeras enfermidades, mais de 200 provavelmente. As mais conhecidas são artrite reumatóide e artrose, que afeta cartilagens e as articulações e provoca dor, deformação e limitação de movimentos. No entanto, as doenças reumáticas, elas atacam não só as articulações e cartilagens, mas também os órgãos internos, como o coração e rins. E para a grande maioria delas, existe aí o fundamento imunológico bem definido. Os diversos tipos de reumatismo, eles podem manifestar-se em pessoas de qualquer idade, crianças, jovens, adultos, idosos. Foi só nos últimos anos, entretanto, que surgiram aí os remédios, as drogas capazes de revolucionar o tratamento clássico da doença, feito até então apenas com os anti-inflamatórios. Mais ou menos, de 250 a 300 doenças estão classificadas como reumatismo, doenças diferentes. Algumas aí, elas atacam primeiro os órgãos internos. Um exemplo é o lupus iritematoso sistêmico, que é uma doença reumática, que às vezes começa pela inflamação do rim. E nesse caso, os primeiros sintomas são alterações na urina, que é a presença de sangue e de proteína. Depois, o quadro vai se completando aí, as juntas incham, inflamam os músculos, e a doença adquire as características reumáticas. O outro exemplo é a febre reumática, que é uma doença aí que ataca principalmente crianças e pode começar pelo coração e não pelas articulações. Aliás, quanto menor a idade da criança, maior a probabilidade do comprometimento cardíaco. Portanto, embora não seja fácil fazer o diagnóstico exato, desde o início, atualmente, a gente pode contar aí com exames laboratórios e um conhecimento maior da doença, o que torna possível caracterizar e tratar corretamente cada tipo de reumatismo. O reumatismo, ele pode aí atacar as articulações, os músculos, ligamentos e tendões. Um dos principais sintomas da doença é a dor, e, portanto, dores articulares podem ocorrer por diversas razões. Às vezes, a pessoa pisa de mau jeito ou exagera nos exercícios e as articulações ficam doloridas. O que diferencia a dor reumática, a dor ocasional provocada pelo traumatismo e pelas práticas inadequadas do exercício, na verdade, é os dois casos. A dor não é muito diferente, por isso é importante levantar o histórico clínico da pessoa para determinar a origem da dor mecânica ou inflamatória. Se a pessoa torcer o tornozelo, que enxou e continua inflamado, obviamente a causa é mecânica e a dor é provocada por inflamação, porque o líquido se tornou dentro das articulações. Em outras palavras, a membrana sinovial que forra o interior das articulações, ela começa a produzir um líquido que determina o processo inflamatório. Nos casos de reumatismo, a dor é causada por inflamações sem história de entorce, de traumatismo ou esforços repetitivos. Talvez a doença reumática mais conhecida seja mesmo a artrite reumatoide, especialmente nas pessoas de idade. Essa doença provoca deformidades nas articulações e mãos e adquire características típicas do reumatismo, que não é a doença apenas dos idosos. O reumatismo já é uma doença que acomete, que ataca as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Existem tipos preferenciais de acordo com a idade. A febre reumática, por exemplo, ataca principalmente crianças. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune e em geral se manifesta no sexo feminino durante a puberdade, quando ocorrem alterações hormonais, em virtude da transformação do sistema endócrino. Já nas pessoas de mais idade, os tipos mais predominantes são, sem dúvida, a artrose e a artrite reumatoide. Bom, aí ficou aí pequenas diferenças, né? Mas sempre acaba indo para o mesmo lugar, ou seja, a artrite é um tipo de reumatismo. Como eu havia dito, são mais de 200 tipos, então cada um tem a sua característica. Espero muito ter tirado suas dúvidas e até o próximo artrite reumatoide. Lembrando sempre que nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Quer que eu faça um vídeo diferente? Que eu faça um vídeo relacionado a outro tema também? Deixe aqui nos comentários. Tenho dúvida de alguma doença autoimune? Quer mais detalhado? Também deixe aqui nos comentários ou envie para o nosso e-mail. Fiquem com Deus e até o próximo artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, gente? Gostaram do vídeo? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A nossa amiga e o nosso amigo aí também, o Odair e acho que a Elisabeth também, né? Elisabeth fã. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tirado a dúvida. Realmente, a artrite reumatoide e o reumatismo andam junto, tá? A artrite reumatoide é um tipo de reumatismo, são 120 tipos de reumatismo, tá? Que pode afetar os ossos, as articulações, a cartilagem, músculos e tendões, gente. Aí, infelizmente, né? Bom, eu vou ler alguns comentários, alguns e-mails, tá? Deixa eu ver aqui. Quem é que... Eu vou mandar um abraço, primeiramente. Deixa eu só passar aqui. Vamos ver, tá, gente? Um abraço pra Seika Soares. É, você já gostou da ideia do WhatsApp? Tô estudando ainda, Seika. Abraço pra você. Aí, ela falou assim, Bom dia, Renata. Agora mesmo tô te assistindo. Um beijo, Seika. Obrigada, tá? Pelo carinho. A Sullivan Duarte. Aí, parentes. Duarte também? Oi, linda. A dor é muito forte, é muito triste, né, amiga? Que Deus abençoe. Deus abençoe você. Obrigada, Sullivan. Um abraço pra você também. A Gleice Dias comentou, Linda fé em Deus. Pra todos nós. Amém. Gleice Dias, tá tudo bem com você? Gostou do vídeo? Lembrando, gente, O que vocês quiserem, Algum tipo, Um outro tipo de vídeo, tá? Deixem nos comentários. Se você quer mais detalhado o vídeo, Pode deixar aqui nos comentários, Ou no e-mail, Que eu vou ler, Vou anotar tudo direitinho. Aos poucos, Eu vou fazendo o vídeo, Pra tirar dúvida, De todos vocês. Tá bom, gente? Deixa eu ver mais quem aqui. A Gleice, Ela falou de novo aqui, Renata, Essas doenças, Artrose, Artrite, Rematóide, Fibromiozinho, Tinham que se aposentar. Só sabe quem tem Essa maldita doença. É verdade, né? A pessoa que não tem, Ela não tem ideia Da dor que a gente passa, Do mal estar, Da indisposição. Ataca tanto o seu físico, Como o seu emocional, O seu psicológico, né? É verdade, Realmente. Abraço pra você, Gleice. A Clarice Cabral, Abraço, Clarice. Boa noite, Lindão, Deus te abençoe, Deus abençoe você. Essas dores misturam Tanto a gente, Que tem hora Que ficamos confusos. Essa polimialgia aí, Não tinha visto falar. Você é uma benção Todas nossas vidas. Imagina, Clarice, Um abraço pra você, Tá? A filha do rei, Tudo bem? Como que você tá? Ela comentou aqui, O que mais em mim dói É saber que os cabra Que trabalham no INSS São uns... É... Lá só entrega as provações Das famílias dele, Os outros... Deixa eu só dar uma olhada aqui Um comentário É... Os outros que se lasquem. Esse pessoal do INSS... Ai, gente, é complicado mesmo, né? O filho é do rei. A gente fica tão revoltado Que... É tanta coisa, né? Que a gente fica revoltado, A gente vai procurar o direito da gente, Eles acham que... Que a gente tá pedindo. É um direito da gente, né? Deixa eu ver outro comentário dela aqui. Deixa eu só pausar aqui. É... A filha do rei aqui de novo. Deixa eu ver o que ela tá falando. O que eu sei é que essa doença Veio do inferno. É pior que o câncer. Só o sangue de Jesus na causa mesmo. Eu não estou muito bem. Ô filha do rei, Espero que você melhore. Tá na crise? Nossa, a gente fica péssima mesmo, né? Melhores pra você, tá? A Laudicea. Espero que eu tô falando certo, tá? Gonçalves da Silva. Um grande abraço pra você, Laudicea. Ela, oi Renata. Sofro com artrite hematóide e fibromialgia Nesses últimos meses. Eu estou sentindo dores muito fortes Nos ombros e braços. Nossa, melhoras pra você, Laudicea. Nossa, imagina. Juntar artrite com fibromialgia É uma... É dor dupla, né? Imagina. Melhoras pra você. A Tati. Oi, Tati. A Tati Ribeiro. Tudo bem? Ela, oi Renata. Estou com manchas roxas também no meu braço. Mas se Deus quiser, vai melhorar pra todos nós. Um abraço. Um abraço, Tati. Emissão nas pernas. Mas na maioria das vezes É causado pelo medicamento, tá, Tati? Se você toma o metrotexato Ele é um dos causadores das manchas roxas também, tá? Mas aí, fazendo uma avaliação mais detalhada Pode ser também da artrite, tá? Abraço pra você. O Carlos Silva, ele comentou aqui Deixa eu abaixar aqui pra mim ver o comentário do Carlos Silva É... Deixa eu ver aqui Ele comentou aqui, olha Solicitei o saque do FGTS com base na ação civil pública Da terceira região de São Paulo, né? E foi negado o meu pedido Estou analisando a possibilidade por meio de uma ação judicial Nossa, eu vou falar com você É só assim, né? Pra poder a gente ter o direito da gente, né? Força aí, Carlos Silva Abraço pra você Depois você conta pra gente, tá? Vai dar tudo certo É... Deixa eu ver mais aqui, gente Bom, gente Ela falou assim, bom esclarecimento Obrigada, minha amiga Fique com Deus, tá? Espero que esteja tudo bem E a Lela Araújo Lima As dores mudam muito de lugar E tempo Não é fácil saber o que é normal É verdade Abraço pra você, Lela Espero que esteja bem Lela Araújo Lima É realmente, gente A gente não sabe, né? O que é normal e o que não é Já tudo fica anormal, né, gente? Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa eu me ajeitar aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que Deus abençoe vocês Bom final de semana Segunda-feira eu volto com mais vídeo Se vocês quiserem mais vídeo Mais detalhado Deixem nos comentários aqui Um like pra ajudar o canal 11 mil, ó Uhul Obrigada, gente Vamos pra 12 mil, hein? Vamos lá Tô muito feliz, gente Um beijo, um abraço As redes sociais aqui Do artista aqui embaixo Do vídeo, tá? Você pode ir lá Tem o Twitter O Instagram O Facebook O grupo no Face A página Fica à vontade aí Tô estudando ainda Do WhatsApp, gente Tá bom? Mas prometo que Logo, logo eu ponho em prática Fiquem com Deus Um grande beijo Bom final de semana Segunda-feira eu volto com mais vídeo Até o próximo artrite rematoide Muito além da junta Um grande beijo a todos Tchau, tchau, gente Fui! Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma